Música 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 É da calcinha que eu gosto, arrego no coração. Inverno, verão, estou esperando você. É da calcinha que eu gosto, arrego no coração. Inverno, verão, o meu coração vai perder. Como é que é? Como é que eu fique em casa chorando? Porque a calcinha preta chegou, ela chegou. Renunça, renunça, renunça. Como é que eu fique em casa chorando? Hoje a gente tá em casa, vamos fazer a festa. Alegria, joga, 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 joga! Onde tem calcinha, eu vou, pode ter calcinha, eu vou. Onde tem 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 calcinha que eu gosto, e você também. Boa tarde, gente! Que delícia! Alô, Nacaju! Coisa boa, sejam muito bem-vindos ao nosso show. Você que tá sintonizado agora na Melhor, na FM Sergipe. Sejam muito bem-vindos. Uma hora só de calcinha preta ao vinho pra vocês. Bom demais, né? Um pouco de show do que será o Forrozão, não é verdade? Um pouquinho só, né? Um pouquinho. Uma pitada. Oh, oi! Olha só, meu varandão! Todo mundo faz a carografia do Gostê, agora! Estamos também ao vivo Na internet, no Instagram No Face Então você que está em casa agora Você que está no seu carro, que está no ônibus Aponta para o seu amigo Que não vale nada, que eu sei que está com você Sabe por quê? Porque quanto mais a pessoa não vale nada Mas a gente gosta, a gente só gosta De quem não presta Ser humano é assim, fazer o quê? Olha para ele agora e diz assim Vai vagabundo Aumenta o volume do raio Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria saber por quê Tudo que eu queria saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada Alô, João Paulo, vim bolar Tudo que eu queria saber por quê Mas gostosa é assim É o vivo É o melhor Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Eu vou fazer você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria saber por quê Já não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria saber por quê Tudo que eu queria saber por quê Já não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria saber por quê Tudo que eu queria saber por quê A mais gostosa do Brasil O hino do forró Quem gostou dá um grito Quem sou que eu ia chorar Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Alguém ali se identifica Morrer de amor Pra rolar a sua voz É feliz, é feliz O nega se fiz demais como você me deu Por fora Mas o tempo faço no meu dia O mundo não adora Então, o meu cabelo me valorizei Retir na academia eu me levinei E eu mando você e eu já te mostrei Eu vou roubar a dor Quem sou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Você é churinho E eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Alô, minha filha Michael Agora, o meu cabelo me valorizei Alô, minha filha O meu cabelo me valorizei E aí eu mando você e eu morrer A galera toda que veio, a igreja, a rosa Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia pedir pra voltar Você é a mais gostosa do Brasil E eu vou dar um forrazão, hein? Tchau, Daniela! Tchau! Que foi que eu fiz pra você? Que foi que eu fiz pra você? Mais um lindo beijo Sucesso não se apreve Tudando com lindu, com turifanas Com o amor que não se aceita se amar Foi nessa brincadeira que eu comecei A ser um lindo beijo que acertei No final de semana a gente ia praia Praia, não morra, caia, não ia praia O amor assim não sabe nada ver Não sei que a gente não perde Não tem mais nada a ver Sou caçacero, sou caralho, rapadeiro Mas eu não sou vaga tudo Eu sou do mundo Eu de responsa, sou mais um brasileiro Com atenção, vai pagar E vai pagar Mas são as luzes que dançam ali Que se abrir em causa de polícia Isso complica a atrasada Só que vai feliz Joga a mãozinha, gracinha e canta E vai Que foi que eu fiz pra você? Que foi que eu fiz pra você? Não sou nem livre me entender Que foi que eu fiz pra você? Não sou nem livre me entender Que foi que eu fiz pra você? Não sou nem livre me entender Mas eu fiz pra você? Que foi que eu fiz pra você? Não sou nem livre me entender Mas eu fiz pra você? Música Onde era corrido, um corpo de falas Quando eu via você sempre se amava Foi nessa linda tela que ia acontecer A senhora eu queria acertei O que não se é pra eu sentia a praia Caiu uma rota em uma montanha O amor assim não sabe nada ver Mas até sempre não tem mais nada a ver Mas eu sei, eu sou caramba, eu tenho razão Eu sou do caputo, eu sou do mundo Eu sou de resposta, eu sou mais ou mais de menos Aí eu não vi nada Você tem que ser uma limitação, ele faz uma polícia Eu sou uma liga da pesada Vamos fazer o seguinte A minha banda vai ficar baixinha, vai com só vocês Solta a voz Que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz pra você? Que foi que eu fiz pra você? Que foi que eu fiz pra você? A luz onde é que vive também? Para o Andrade Para o Júnior Andrade A dupla de dois Quem gostou não gritou, velho Se você quiser fazer assim Me ame mais, me deixe Quem diz que eu preciso de um amor assim? Que pega no meu pé Que quer prender as rédeas do meu coração Que corta as minhas rosas se eu quiser voar Eu não tenho tempo nem de investigar Que morre de ciúme Que quer adivinhar São da voz da voz da senhora São da voz da senhora Me diz que eu venci no meu amor assim Eu sou o meu sonho, sou o turcão E os seus olhos são o caminhão Eu disse pra você que vão me conhecer Eu não sei nem que me conhecer E ainda não nasce a mulher pra me amar Que me deixar E ainda não nasce a mulher pra me amar Se você quiser vai ser assim O quê? Me ame mais, me deixe livre Chora Se você quiser o meu amor Fique mais, dançoe por favor Se você quiser fazer assim Me ame, mas me deixe de ver Se você quiser o meu amor Fique mais no céu Essa é a mais gostosa do Brasil Cancinha branca Quando for razão do Brasil E eu briguei Estava fora de mim Tanto que tinha esquecido Mas como vou deixar você Se eu te engano Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu vou livre, eu vou embora Amor 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 Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 Que fio no meu coração Que não é seu Mesmo que fosse nunca mais Seria sério Você se vai ter que saber Se estava em mim Eu achei Um poder bom Que me deu o amor Que nunca deixou o rio Tomar conta de mim Mas eu achei Um poder bom Que me deu E que nunca deixou o rio Tomar conta de mim Agora a gente vai fazer música nova Porque a gente estava no repertório aqui diferente Valeu Essa música já está tocando Já numa parte do Brasil Então é com muito carinho Que a gente vai fazer de primeira mão aqui pra vocês Alô, milhinha Vamos nessa Música nova Vamos voltar pro romantismo Os corações apaixonados Se apretar Será que não valeu manter Amor, milhinha Me diz o que aconteceu Será que o errado foi ele Por que você fugiu de mim O seu cheiro ainda está em minha roupa O seu beijo está marcado em minha boca E se que você se for Só o processo de nós dois Eu devia te arrancar dentro do vento Mas só quero esse é o meu refém A saudade está doendo Mas não vai conseguir Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você E não quero te perder A história continua E não quero te perder A história continua E não quero te perder O seu cheiro ainda está em minha roupa O seu beijo tá marcado em minha boca Eu senti que você se foi Só lembranças de vós mãos Eu devia te arrancar no teu momento Mas não quero esse eu, meu defeito A saudade tá doendo, mas não vou conseguir Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo você Porque eu amo, eu amo você E não quero te perder Quando eu confio nesse amor Você Diz Sem você eu vou ficar no sonho E me aguardo meu coração Luto com o sonho A primeira vez que eu te vi Seu gentil de olhar Seu gentil de falar Seu gentil de isso que me O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu me estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensando em você Só pensando em você Não tenho culpa Nesse amor Acontecer Amoríssimo Seu gentil de isso que me Não tenho culpa Não tenho culpa Nesse amor Acontecer Quando você me diz assim Que eu não ganho Eu vou ficar no sonho Eu vou ficar no sonho E magoar meu coração Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac no relógio Me aqueço com o seu sol Gostaria de saber onde você está A noite passa devagar Por quê? Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até te conhecer E agora você me esconderia Vou deixá-lo sozinho Vou deixá-lo sozinho Sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Não sabe o quanto eu me esperei Ouvir com você hoje A noite Se você me quer ainda Me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer Não tem sol Tem que ficar com você Do jeito Tudo em nome do amor Pra ser feliz A gente quer Fazer de tudo Seja do jeito Que for Seja do jeito Seja do jeito Te fazer segurar Na hora Não tem sol Seja do jeito De seja do jeito Seja do jeito Seja do jeito Seja do jeito Você quer, você quer, você quer, você quer, você quer... Esses dias que eu sei, você quer, você quer. Eu vou logo de um jeito E me não solta Eu te quero viver Dormir de afora Mata o meu desejo Que eu vou te ver Pra chegar no Celso Te vejo Te vejo Te vejo Plataforma Estúdio do Beleza Vaga Lucas, vaga Lucas Meus amigos Lucas, Michael Marissa, todo mundo marcando presença Vala Rebequinha Alô Zé Bocão Vem dançar o bote de aqui Banda, banda, calcinha preta Declara seu amor E vira manchete de jornais É o que você vai ouvir Agora Viva mais Se você me afetar Eu faço tudo por você Por um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver O que eu vou Você Júlio Torres Pare de dizer que não me ama Que não vai rolar Porque eu vou sair de você Eu não sei que o seu coração E não tem ainda Com quem eu saiba Que faz competir E não posso até lutar Não tem agora Que eu sei que não conheço Que eu não sou Eu não sei o que você já viu Pois eu desisto Você sabe do que eu tenho Sou capaz de apetar O mundo tem que girar Pra me reconquistar Na rua de super herói Eu não posso te mostrar Pra quem não se for Eu não posso até o seu amor Que eu faço tudo com você Eu não sei o que você vai ter Não sei o que você vai ter Quando o mundo vê Eu não desistiria jamais Virou no chat dos jornais Eu vou fazer um recanto Vamos ensaiar como o Marçal Vamos cantar Eu não sei o que você vai ter Eu não sei o que você vai ter Eu não sei o que você vai ter Eu não se for Porque eu vou fazer de tudo Eu não sei o que você vai ter Hoje o meu coração é tanto amor Não, não desiste de deixar mais E no manchete nos jantais Que eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo Amo você Essa aqui a gente vai relembrar O que fazer Manda a gente Que eu vou Quebrar o que amar É sempre assim Quando o meu coração Não faz Vamos mais apaixonar o Brasil Amigo Ricardo Marcos Te sigo, José Os nossos amigos aqui hoje Vamos lá, por licença Olha o Rosário Vai demorar O sofá da Vigonete Vamos juntos Quando já não tem Manda a verdade e um olhar Quando já não tem Um jeito negro que Nada que envolvam Tem mais motivos pra ficar É desse jeito Estamos fazendo isso Quando já não tem Mas hora certa de chegar Não se quer mudar Não tem ninguém pra me esperar Você fica só A solidão Amor carente, amor vivo Que penso, eu entendo Que castigo Quando também é o céu Fico morrendo de desejo Que não tem Que não tem Quero esse tempo Fico morrendo de desejo Vou te fazer Pra se dar Que nada não Que não tem É sempre assim Quando não tem O outro 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 não tem Oh, 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 oh Se as mãos de hoje me amou De buscar A voz É uma voz É uma voz É uma voz Te peço O aflito Eu não quero De te ver Eu sei que estou sofrendo Eu sei que ninguém vai Resolver Algumas vezes Estás sentindo Esquecer Esquecer Porque eu não sei São tantas histórias E o povo fala pra mim E a noite Te louvar Encontro você Por aí Algumas vezes Estás sentindo Te esquecer Te esquecer Te esquecer O que eu tive Porque eu amo você Eu não quero Eu não quero Não me deixe agora Porque esse amor Não vou Eu não quero Eu não quero Se as mãos de hoje Hoje eu vou Te buscar Eu não quero Deixa agora Porque existe amor Eu não quero Eu não quero Amor Meu amor Se estás longe Longe eu vou Te buscar Vai Rebeca de aula aí Soltar o pro Gigi aqui Vamos relembrar essa aqui Se for a última vez Não sei se vou me arrepender Eu sei que é bem melhor E sim A nossa história Se é o fim Não lembro mais Se é amor Eu só sinto a dor A dor A dor A dor O que me fez O que me falou Todo vizinho E me enganou As coisas Que não voltou Como o de ti Falou de mim A nossa história Seu o fim Só ficou a dor A dor O que me falou O que me falou A dor Mas é passado Já ficou pra trás Não quero mais ouvir seu amor O seu sorriso se desfiz de nós De reforço de Deus E a última vez Mas é passado que eu me pergunto atrás Não quero mais ouvir O seu sorriso se desfiz de nós De reforço de Deus E a última vez Mas é passado que eu me pergunto atrás O seu sorriso se desfiz de nós E o seu sorriso se desfiz de nós O seu sorriso se desfiz de nós De reforço de Deus E a última vez O seu sorriso se desfiz de nós Mas é passado que eu me pergunto atrás Mas é passado que eu me pergunto atrás O seu sorriso se desfiz de nós Já me busquei pela última vez A última vez A última vez Vamos ver mais um sucesso Essa eu gosto Pra matar saudade Tá bom? Essa eu gosto Eu não quero tentar subir meu grau, hein Você Você Eu estou sentindo tudo de você E eu tenho simples ponto que seguir E sempre no chão linda me fazer feliz E dentro do futuro que você diz Que será um novo amor eterno E que me queira vir Estou sozinho, vivi outra vez Amor se desfaz, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não vou nunca mais E eu não sei Eu tenho sempre um cruz Abenço o cruz E o pariu do mundo E eu não sei o que eu vou Estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ter E eu tenho simples ponto que seguir E sempre no chão linda me fazer feliz E dentro do futuro que você diz E sempre no valor é melhor E que me queira vir Não tem mais volta E o outro final E o outro final E o outro final E o outro final E eu não sei o que eu vou Ai, isso fiz Pra ir o meu mundo Ai, isso eu senti no mal da de você Sei que não tem jeito, não tem medo de ter Eu tenho sempre feito que eu senti É que o céu não achou lindo de você feliz E que era tudo aquilo que você fez Cego a palavra do amor Nem que me queira Pensamentos loucos Que voltou Nessa vida só viu O sangue que se quer A injustiça que não falta de você A injustiça que não falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada Eu tenho sempre feito que eu senti A minha estrada Que o céu não achou lindo de você feliz E que era tudo aquilo que você fez Cego a palavra do amor Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta A minha estrada Esse dia em que você se foi Eu não consigo mais sofrer Eu não consigo te esquecer Tá na volta de alguma coisinha Porque eu não posso estar aqui A outra fica com você Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que eu sei Vamos cantar Sabe o que eu sei Volta Se for assim eu se alargo tudo E não te enganar Chega de rolar na cama Não quero mais ouvir E não te enganar Volta Estou tão sozinho Se for assim eu se alargo tudo E não te enganar Chega de rolar na cama E não quero mais ouvir E não te enganar 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 O que você quer, o coração? Sai do chão, sai do chão A todos os nossos colegas, amigos Olá, senhora, senhora Olá, bem-vindo Olá, meu irmão Olá, meu irmão, especial demais Obrigado a todos os ouvintes FM Sergipe Você que tá no ônibus Você que tá em casa nos ouvindo Vamos lá Todos os floguês A sua presença é o presente É a gatinha reta aqui É pra calcinha que eu gosto Arrubo no coração Inverno, verão Que sois vermelho É pra calcinha que eu gosto Arrubo no coração Inverno, verão A nossa amiga, a minha irmã Nossa, você assiste Adoro Não é Não fique em casa chorando A calcinha preta chegou Onde tem calcinha preta chegou Onde tem calcinha eu vou 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 Cinco de maio, no maior evento de Sergipe, o Forrozão. Todo mundo convidado, né? É sim. É sim. Calcinha, brilho. É. Mais um? Bora, bora ali. E aí, é disso? É disso que todo mundo gosta. Que show foi esse, rapaz? Sensacional, hein? Então, vocês falaram antes aqui que era só um pouquinho do que ia acontecer no Forrozão e a gente curtiu um showzácio aqui. Obrigada. É isso que todo mundo gosta. É isso que eu acho que é tão muito interessante. Nós já fazemos uma música. Mas é isso. Mas vocês só sabiam que eu já aconteceu aqui a São Paulo e 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 a São Paulo. Beleza, valeu. Meu irmão, parabéns. Ei. O que vocês fazem pra cantar? Eu tô assim. Não, não. Não, não. Não, não. Porque esses caras chegam nessas notas, como é? Muito, muito, muito. Obrigado a todos vocês. Obrigado a toda a época que ele saiu dito. Que honra. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora com a gente lá em casa. A sinfonia da melhor. É, como o Daniel falou, é dormir. É, tem uma boa fono, né? É aquela língua, um beijo. Deixa eu fazer aqui. Também, é, fazer o que ama. Quando a gente faz o que ama, tem a gente. Oi, 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 oi. A gente desbobou nas redes sociais. Ei, você encerra no celular, no Facebook, lá. Você encerra no celular central. Não, não, não. Só encerrar. Pois é, isso é só um pouquinho, gente, do que vai acontecer dia 5 de maio. Ah, é pra falar só lá no mercado. Todo mundo tem cuidado. A gente tá muito rato. Compartilando com essa alegria. Mais uma vez, dá um abraço a todos os nossos amigos. E a gente sempre fala que a gente tem Aracajú, o Sérgio, o Sérgio, oi, 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 oi. Esse ano, a FM Cedinho vai ser lá no mercado, no espaço amplo, pra vocês. Sempre trazendo, não é FM Cedinho, sempre trazendo o que é melhor. Um botão pra quebrar. Um beijo pra vocês. Valeu, Dio. Valeu, Dio. Valeu, gente. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais, tá? Um grande abraço pra todo mundo. Vem aí, Sérgio Boca, com as 10 mais, as mais pedidas. Valeu, Sérgio. Isso aí, galera. Próxima semana, Unha Pintada, viu? Com nada, é bom. Valeu, Sérgio.